Na cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha, o motorista de uma carreta que transportava eucaliptos teria desviado a rota de viagem e ao passar por uma rua perdeu o controle da direção. O veículo tombou e matou um pedestre. A carreta ainda atingiu um carro estacionado. Sobre esse assunto, o Roberto Tomás, ao vivo, conversa com a gente. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record. Saulo, esse acidente gravíssimo aconteceu na manhã de hoje, finalzinho da manhã, na verdade, na entrada da cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha, onde o motorista desse rodotrem florestal, porque ele carrega toras de eucalipto, ele desviou da rota e entrou aí pela rua José Aleixo, perdendo o controle da direção e a carga atingiu o muro de uma casa, matando o senhor Rubens Dias, um idoso de 74 anos que estava passando pelo local. O caminhão ainda atingiu um veículo que estava ali na saída para a cidade de Almenara. Esse veículo ficou totalmente destruído, também o muro da casa e parte da garagem. Você vê que o rodotrem, um caminhão que carrega toras de eucalipto, ele sempre usa aquelas estradas ali para levar todo esse material para a fábrica e também tem muita incidência de acidentes envolvendo esse tipo de veículo naquela região. Portanto, qualquer descuido é muito perigoso. Nesse caso, matou um senhor de 74 anos e também causou vários prejuízos. O motorista, Saulo, de 42 anos, foi socorrido com ferimentos leves para um hospital lá de Pedra Azul e também já foi liberado. Agora, a perícia da Polícia Civil fez os trabalhos e retirou o corpo do senhor Rubens Dias Souza, de 74 anos, que já foi encaminhado para o IML. Saulo. Saulo.